Com as salas de aula vazias, o Claretiano Rede de Educação buscou o ambiente virtual para dar continuidade ao calendário escolar interrompido pela pandemia. Primeiro foi necessário um planejamento para buscar as ferramentas adequadas aos alunos. A gente tem o próprio formulário do Google que permite que os professores criem essas avaliações. Além disso, a gente tem também o Plural, que é um aplicativo, uma ferramenta de aprendizagem do sistema ângulo de ensino. E lá dentro do Plural a gente tem tanto a possibilidade dos professores criarem as atividades, como as provas e simulados. Desde os alunos menores até a terceira série do ensino médio, onde a gente também tem o simulado do Enem. Nós aproveitamos tudo aquilo que já foi trabalhado com os alunos maiores, que nós já tínhamos essa experiência e nós trabalhamos isso no planejamento do horário para as crianças. E é com um olho no livro e outro na tela que os professores transmitem o conteúdo que seria dado nas aulas presenciais. O Claretiano oferece há anos a sala de aula virtual, que em tempos de pandemia se tornou a grande ferramenta de aprendizado. Tudo dividido por disciplina, data e área de postagem de tarefas. As aulas têm que ser bem dinâmicas, além de leituras, vídeos, muito gesto também, que eles gostam. As aulas de robótica acabam sendo um pouco mais teóricas, mas a gente, através da interação com cada um, a gente vai solicitando que cada um faça a sua interação durante a aula, ela tem sido bem produtiva mesmo assim. O importante é não parar o aprendizado durante o período em que não é possível estarem fisicamente no colégio. Nós estamos dando prosseguimento a todo o conteúdo que vinha sendo trabalhado presencialmente. Então, para o desenvolvimento acadêmico, cognitivo, do aluno, isso é muito importante. A participação dos pais é muito importante. E Cláudia faz questão de acompanhar os estudos do filho de apenas seis anos. Logo cedo, eu começo acompanhando a aula com eles, 15 minutos iniciais, depois eu saio para o trabalho e o meu marido assina essa rotina. Ele acompanha as atividades com ele em aula online e aí o que fica de tarefa para casa, eu faço a tarde com ele, justamente para que eu tenha participação também nesse momento de aprendizado. No início, o desafio foi grande, mas os alunos já estão inseridos no sistema de aprendizagem. Eu achei que é uma estrutura muito legal, que a gente está tendo a oportunidade de ter, de ter aula ao vivo com os professores. E a gente tem o privilégio de poder tirar dúvidas, o que muita gente não está tendo. Está sendo bom, estou conseguindo aprender aqui. O Cláudia é um dos corpos muito bom para aprender. E dá para lá, eu vou ter uma vontade, né? Ele se interessa, ele está motivado pela manhã. Outras, a gente trabalha com ele e a necessidade de que ele tenha que dar a mesma importância e desenvolver como seria feito na sala de aula. E que é assim com todo estudante, né? E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma